E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para o meu canal. Dessa vez eu vou fazer uma proposta diferente. Eu vou mostrar uma série de objetos, de bens materiais, de pertences, de utensílios, de coisas que eu tenho aqui e que infelizmente não tem uma quantidade suficiente para terem sido colecionáveis, para terem sido coleções. Então vocês vão ver aqui ao longo do vídeo, eu vou mostrar e se eu guardasse tudo nos meus últimos 20 anos de vida, eu poderia ter uma coleção grande ou razoável de cada um desses objetos que eu vou mostrar aqui. Bebida, garrafinha dessas de academia, essa do Corinthians, eu tinha umas 10 garrafinhas antigamente. Hoje em dia eu só tenho 3. Então infelizmente eu me desfiz das outras 7, das outras 8. Então não chega só uma coleção. Aqui guarda-chuva, eu já tive uns 8, 9. Ficaram velhos, quebrados e antigos e eu só tenho 2. Os 2 que funcionam. O que mais? Cinto, eu tenho uns 6 cintos, eu já tive mais. Esse aqui em formato de piano. Eu já tive uns 15 cintos. Hoje em dia infelizmente não tenho nem metade, mas está aqui. Outro registro legal para falar é uma camiseta de time de futebol. Corinthians, Medial Saúde. Essa aqui que é meio roxa, meio lilás, de 2008. Eu cheguei a ter de 13 a 15 camisetas de futebol. Só que hoje em dia eu só tenho duas. As duas, o Corinthians, né? Eu me desfiz. Tinha do Barcelona, do Real Madrid, do Inter de Milão, da Juventus, da Moca. Da Argentina, dos Estados Unidos, River Plate, Boca Juniors. Hoje infelizmente só essa aqui e uma outra do Corinthians que sobraram. Tapete, né? Passadeiras são apenas 4 que eu tenho. 3 ou 4. Eu já cheguei a ter 8 passadeiras. E conforme passa ano, entra ano, eu me desfaço, dou, eu passo para frente. Compro novas passadeiras, novos tapetes e me desfaço dos antigos. Inclusive, essa aqui está na reserva. A que eu uso é essa aqui, ó. Que vocês estão vendo agora, nesse momento. É, cachecol é outro utensílio, né? Outro vestuário que eu poderia ter uma coleção. Eu já cheguei a ter 11, mas infelizmente hoje eu só tenho 4 cachecol. E a gente vive num país tropical, né? Que é o Brasil, São Paulo, que é mais quente que frio. Se bem que o inverno de São Paulo não é tudo isso para usar. Essas bolsas transversal, assim como mochila, eu poderia ter uma coleção maior. Bolsa e bolsa transversal, mochila, infelizmente, no meu quarto não é tão grande assim, né? Onde eu moro não tem tanto espaço, então não caberia 20, 30 numa coleção. Então, eu tenho que manter um espaço para poder guardar o pouco que eu tenho. Ocupa muito espaço, né? Ocupa bastante espaço. Então, eu tenho que maneirar. Porta guardanapo, né? Porta retrato, eu poderia mostrar hoje em dia uma coleção minha, mas infelizmente só sobrou esse aqui, ó. O guardanapo em si eu tenho personalizado, só que são 3 modelos diferentes. Então, não tem nem graça mostrar. Sunga, né? Eu já cheguei a ter 9 sungas. Hoje em dia, se eu tiver 4, é muito. Sunga dessas de praia, né? E para finalizar, objetos que eram do meu bisavô, do meu avô, da minha tia-avô. Esse rádio relógio aqui, esse rádio AM, FM, que ainda funciona. A minha avó me deu. Eu tinha uma lanterna do meu bisavô, uma maleta do meu avô. O meu... a minha tia-avó tinha me dado um abajur, mas eu fui passando para frente, né? Essas velharias, essas relíquias valem muito, né? Acho que é importante guardar. Mas só se você tiver espaço também. Não adianta você não ter espaço. E aqui, tá aqui, ó. Eu guardo com o maior carinho. É isso aí, pessoal. Fica aí o registro. Um vídeo mais... Diferentão, né? Só para variar um pouquinho. Para não ficar a mesmice de sempre, né? Tá aí. Até a próxima aí. Tchau.